Noteg de volta e galera, vamos assistir agora o gol contra de Everton Cebolinha, ex-jogador do Grêmio. Eu não assisti ainda, eu tô fazendo live aqui na buiabuia.live.noteg e a gente vai assistir agora juntos, beleza? Vamos ver como é que foi este gol contra de Everton Cebolinha, vamos lá. É só ver isso aqui, mano. Como é que ele fez gol contra, não quer nem atacante, velho? Ou meia, não sei se tá jogando de meia lá. Que isso, velho? Que isso, mano? Fez de cabeça, que isso, velho? Porra é essa, Cebolinha? Porra é essa, Cebolinha? Como ele fez isso, velho? Que isso, Cebola? Que isso, mano? Mano, ele chegou a abaixar a cabeça, mano. Que isso? Meu Deus, minha Nossa Senhora, velho. Ele chegou a fazer aqui, ó. Meu... Mano, deixa eu ver de novo isso, cara. Não, 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 não. Mas quem sabe pode pintar o segundo com o Gnabry, linha de fundo... Caralho, velho! Vou te falar, se o cara quisesse fazer o gol de cabeça, não fazia. Foi um golaço ainda, irmão. Olha isso. Mano do céu, que gola... Que golaço, velho. Na moral, velho, que que é isso, gurizada? Que que é isso? Que golaço. Se não fosse contra, obviamente, né? Se não fosse contra. Mas, gurizada, o vídeo era só esse. Só vamos mostrar o gol aí pra quem não tinha visto. Deixa o teu like, te inscreve no canal. Vídeos aqui todos os dias. E lives na Boia também, todos os dias. Boia.live barra no tag. Valeu? Vem pra Boia que a gente tá em live. Valeu?